Ouro, 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 pesado. P puladanto. Tudo isso tá acontecendo, você pensa que eu esqueci da cervejinha da picanha? Ô, o Guarani, o presidente do Guarani. Päis de atenção. Se vocês fizerem isso que eu tô vendo que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem. Não! Esquece, esquece o ídolo aqui. Esquece, pode esquecer Se vocês não fazerem isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira Esquece o ídolo aqui Vocês estão de brincadeira, o Guarani é um time da democracia Diga-se de passagem Se vocês não fazerem isso hoje aí com o Guarani, pode esquecer Não pode ser assim Vocês estão de brincadeira Globo News está no ar e aqui a gente não passa pano para a política brasileira não Olá amigo de Campinas e região Na próxima quarta-feira, dia 29, estarei pessoalmente entre 10 e 19 horas No giná do Guarani, recebendo donativos para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul Roupa de cama, vestuário, matéria de higiene, limpeza e cesta base Muito obrigado a todos vocês e até lá, se Deus quiser Bota a patoral O quarto mais antigo de Dubai Aqui é onde tem várias rojas Aqui me chamam de Shakira Eu acho que Shakira deve ser bonita, né? Obrigada Obrigada Lula Eu nunca fui chamado de Mita A primeira pessoa que eu vi ter chamado de Mita foi o Bolsonaro Mita E aí meu povo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio Adê Você que está chegando no canal, seja bem-vindo Deixa o seu like no vídeo aí, o seu comentário E compartilhe nas suas redes sociais Está fechado com o presidente Bolsonaro? Deixa o like no vídeo, tá bom? Se é contra, deixa o dislike aí Mas se você apoia o nosso querido Bolsonaro Deixa o like aí no vídeo E inscreva-se no nosso canal Assista o vídeo até o final, pessoal Que tem vários vídeos copilados Legais aí pra vocês, tá bom? Trazendo mais vídeos aqui no canal do Tiago Sampaio Adê Então compartilha E se inscreva no nosso canal Se prepara Se prepara Qual que é a diferença do psicólogo e do psiquiatra? Psiquiatra é médico Psicólogo não é Não, psicólogo Trata de quem achou que o Lula ia ser um bom presidente Tá bom, e o psiquiatra? Trata de quem ainda acha E também Quero pedir pra vocês Uma solidariedade As mulheres e crianças Que estão morrendo na Palestina Por conta da irresponsabilidade Do governo de Israel Que continua matando Mulheres e crianças E a gente não pode se calar Diante das aberrações A gente não pode deixar de ser solidário Não carrega Eu deixo pra vocês que fizeram o L, viu? Um empresário muito rico Então nós fomos a primeira dupla de analfabetos a governar esse país Nós fomos a primeira dupla de analfabetos a governar esse país Um empresário bem sucedido E um metalúrgico também bem sucedido Isso é um absurdo! Que era só tirar Bolsonaro que tudo se resolvia Eu não sou bolsonarista não Mas as coisas não melhoraram em nada Eu votei em Lula Eu fiz campanha pra Lula Eu fui pra rua pro Lula Só estou falando que as coisas vão melhorar Eu vou debater aqui com quem quiser Me diga o que foi que melhorou Qual foi a parte Qual foi a parte que eu não tô vendo Eu vou no mercado comprar algo Tá tudo caro Eu vou... Tá tudo caro Eu não tenho nem o que falar Tá tudo caro Tá tudo caro E tá tudo caro mesmo E a gente tem que questionar o governo Tem que criticar sim Porque o voto que eu dei Não foi um voto de cabrecho não Porque ninguém manda em mim Não, não é verdade Então eu como cidadão brasileiro Eleitor de Lula Eu tenho o direito e o dever De cobrar o presidente Lula Tudo isso aí que ele prometeu E não tá cumprindo Lula simplesmente tá se vendendo Ao famoso centrão Faz uma foto dessa aí Era pra botar Era em carteira de cigarro Que era pro povo lagar de fumar Ô foto feia do inferno Rapaz E eu caí na conversa dele De quando ele disse Eu não vou discutir por o centrão Porque o centrão não existe O que se existe são partidos Pois é Esses mesmos partidos Que ele falou Que ele tá se vendendo Tem ali Nem tudo Eu acho que não vale tudo Pelo poder não Lula Faz um L agora e vem Vem Faz um L agora e vem Ô potista Vem pegar tua picanha É mentira É uma abóbora Bate embora Se não ter as manhas Não entra não Se é a instrução De um picanal É equivocado E eu acho que essa Nossa alerta E essa nossa crítica É pra que o governo Vote pros trilhos Corretos da história Porque ele vai ser julgado Por isso Ele vai ser julgado Por isso Nós temos uma eleição Agora em 2024 Onde a extrema direita Se organiza Muito fortemente O que? Não acredito Pra ganhar espaço Visando 2026 E é assim Tratando dessa forma A base Que está espalhada Em mais de 500 municípios Por esse país São 687 campos De institutos federais Mais de 183 universidades federais Lidamos com milhões De estudantes Nesse país Nós não merecemos Ser tratados dessa forma Parem com essa guerra O governo faz um ultimato Infelizmente E eu fiquei muito triste De receber esse ultimato Muito triste De dizer que Não tinha mais negociação Que não tinha Mais oportunidade de diálogo Que é pegar ou largar Eu me senti muito humilhado com isso Pelo governo Que lutei muito pra eleger Canta comigo assim ó Tá na hora do jair Tá na hora do jair Jair voltando Se prepare Bolsonaro Se prepare Mas eu sei que misturava Eu não pus na boca Eu não sei se é bom Se tiver um gostinho de álcool Até que é bom É isso Ninguém tem nada Com isto Tô comendo o pão Que o diabo amassou Pronto Além de acabar Com a vida do povo Agora eu sou padeiro E você viu bem Apoiador dele Nesse questão de vencedor Pra acompanhar Esses momentos Muito apoiador Do presidente Jair Bolsonaro Quero deixar pra todo mundo Aqui que o prefeito De Araraquara É um lixo O prefeito Ted Nussilva Destruiu o Araraquara Araraquara As empresas E destruir O PT é o caos E aí meu povo Gostaram do vídeo Se gostou Deixe o like O seu comentário Compartilhe Nas suas redes sociais Joga nos grupos Que apoiam O nosso presidente Bolsonaro E se não é inscrito Ainda no canal Inscreva-se No canal Tá bom Aponte aqui A câmera De seu celular Pra esse QR Code Aqui Tamo juntos E até o próximo Vídeo Com a graça E a paz Do nosso Senhor E Salvador Jesus Tamo junto Meu povo Até o próximo Vídeo Chama Ihuuu